Hoje a tarde estava sendo montada toda a estrutura para a realização do evento no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Esta é a primeira vez que será realizada em Poços uma competição de MMA, Antigo Vale Tudo. O trabalho de montagem foi acompanhado de perto pelos organizadores. Serão realizadas seis lutas com lutadores de Poços e região. Esse é só o nosso primeiro de muitos, porque está crescendo muito o MMA no Brasil. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. E em Poços de Caldas, principalmente, está tendo um grande apelo e a venda de ingressos tem sido muito boa por causa disso. Podem vir porque vai gostar, são lutas emocionantes, um pessoal bem diferente. Todos serão premiados e vai ser muito gratificante para aquele que puder estar aqui. O fortalecimento do MMA no Brasil ocorre graças a vários lutadores que conseguiram títulos mundiais na categoria. Entre eles, os mais conhecidos são Minotauro, Vitor Belfort e Anderson Silva. Hoje, o MMA, Artes Marciais Mistas, é um estilo de luta que mais cresce no país. Embora seja um esporte violento, a cada dia ele se torna mais profissional. Um misto de artes marciais, seria o Mixer de Martial Arts. E tem um pouco de tudo. Jiu-Jitsu, boxe, alguns vêm na modalidade boxe, Muay Thai. Tem alguma coisa de judô, alguém pode ser praticante de judô, estar participando da competição. Então, é um evento que engloba todas as artes marciais. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri